Num gerador de carácter, com uma ou duas palavras, Bianca Boca Rosa, como é que você se enxerga profissionalmente? Ou gostaria de ser anunciada profissionalmente? Profissionalmente? Nossa, sou ruim de resposta rápida, sim. Eu acho que propósito. Em autenticidade. Mas eu digo assim, profissionalmente assim, estou conversando com a Bianca Boca Rosa, que é empresária, empreendedora, empreendedora. Ah, tá, sim, sim, entendi. Eu sou empreendedora. Empreendedora. Sou empreendedora. Entendi. A pergunta foi muito difícil, né? Porque tipo, o que o senhor me quer, meu Deus, peraí. Empreendedora. Eu lembro que quando eu comecei a estudar mesmo, assim, desenvolvimento humano, lá, 2005 e tal, eu lembro que eu estudava assim uns gregos, né? Então, se eu estudava assim, por exemplo, Platão, Sócrates, Michelangelo, era assim, inventor, matemático, cientista, escritor, professor. Eu falava, nossa, é tão legal. Por que eu tenho que falar que eu sou professor de educação física? Porque na época eu era professor de educação física. Eu não poderia falar que eu sou professor de educação física. Hoje, eu sou escritor, investidor, empresário, influenciador, professor, treinador, palestra. São tantas coisas. Mas por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque dentro de todas as coisas que você faz e que eu faço, qual que é a essência dela? Eu acho que o que todas têm em comum é o empreendedorismo. Por quê? Falando sobre negócios, né? Se não, seria paixão, amor, enfim. Mas hoje eu cheguei a uma conclusão que todo influenciador é empreendedor. É que muitos não se deram conta ainda. Então, por isso que eu também faço muito esse movimento de mostrar a Bianca no mundo dos negócios. Porque mesmo que eu não tivesse a minha marca, um influenciador é um empreendedor e um influenciador que é pequeno. É um empreendedor também que está começando, com todas as suas dificuldades. Então, para mim, eu já fiz uma linha do tempo, tá, Joel? Tá. Joel, eu gosto muito de Joel. Joel não, eu gosto de Jota. Jota. Eu já fiz uma linha do tempo da minha vida. Desenhei 10 anos. Tudo que eu fiz para fazer o meu evento de cultura da empresa. Para eu me entender, porque às vezes eu me perco, sabe? Fico, ah, gente, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem dia que eu estou com muita certeza do que eu estou fazendo. Tem dia que não. São fases, depende. Então, eu peguei o todo, 10 anos, eu indico todo mundo fazer isso. É, fazer uma linha do tempo. Constrói a sua linha do tempo e percebe o que você fez de mais marcante nessa linha do tempo. Em toda essa linha do tempo, desde o meu primeiro vídeo, eu já queria fazer uma ideia se tornar real. E aí, depois, eu aprendi que essa ideia poderia se tornar um negócio. Então, eu entendi que eu gosto de fazer ideias se tornarem negócios. Então, é isso que eu gosto de fazer. Ideias se tornam um negócio. Tanto que o Instagram da minha companhia, o Instagram de empreendedorismo que a gente tem, Boca Rosa Company, siga lá que é muito legal. A gente criou nesse lugar, assim, que ideias viram negócios. Então, eu falo isso hoje, até uma frase meio clichê, mas desde o começo, o meu primeiro vídeo foi assim, ó. Tá, eu vou fazer o primeiro vídeo. Aí, peguei planejamento, peguei canetinha, papel. Tá, primeiro vídeo. Como eu vou me apresentar? Pra essas pessoas. Tá, eu vou me apresentar, vou falar quem eu sou, de onde eu venho, tal. O que eu vou fazer a partir de agora? Primeiro vídeo. Eu quero falar de maquiagem, porque eu amo maquiagem. Maquiagem é o meu nicho. É, quer dizer, não. Nem falava de nicho na época, porque não era, não existia Creator Economy. Há 12 anos, gente, quando tudo era mato. Eu cheguei quando tudo era mato. E aí, beleza. Aí, falei, o primeiro vídeo vai ser da primeira etapa da maquiagem. Faz sentido. Segundo vídeo. Vou pros olhos, que é a primeira etapa da maquiagem, preparação de pele. Olhos. Então, assim, tudo que eu fazia, eu já fazia de uma maneira intencional. Não sabia se aquilo dali ia ser gigante ou não, não fazia ideia, porque não era uma realidade, né, essa indústria do criador de conteúdo. Mas eu já tinha essa inquietação de querer fazer algo diferente. O nome Boca Rosa, por exemplo, eu comecei como um blog, Bianca Andrade. E aí, depois eu falei, cara, não, Bianca Andrade está tão sobre mim. Eu quero fazer algo que as pessoas gostem de ver, sabe? Não quero fazer só sobre mim. Aí eu falei, então, tem que ter um nome, como se fosse a Capricha ou alguma revista que eu goste de acompanhar. E aí, os conteúdos começaram a trazer esse lugar mais de entretenimento. E eu falei, vou ter que dar um nome. Mas o nome tem que ter a ver comigo, né? Porque é meu. E aí, comecei a pensar. E no colégio, eu era chamada de Maluca da Boca Rosa. Porque eu usava um batonzão rosa. Eu era a única que usava batom rosa no colégio. E aí, eu falei, vou botar Maluca da Boca Rosa. Falei, não, Maluca da Boca Rosa é muito grande. Boca Rosa. Falei, é fácil. Tem cor, tem símbolo, que é a boca. Eu acho que todo mundo vai entender. Decora rápido, diferente. Então, isso com 16 anos. Eu sou muito grata, Bianca, por ter pensado. Sem sequer ter o menor referência sobre o negócio. Porque eu estava na favela. Mas você reconhece que você carrega os fundamentos de uma marca forte? Hoje você reconhece. Hoje eu reconheço. Fácil, rápido, óbvio, simples. Decora. Intuitivo, assim, né? Minha cor favorita, né? Que era rosa também. Minha cor favorita tem a ver contigo. Ou seja, autoralidade, marca pessoal, individualidade, ser personalíssima. Que tem a ver com a primeira coisa que você falou aqui. Cara, eu preciso me resumir em uma palavra.